Hoje é domingo, agora são exatamente 10h47 da manhã e decidimos que vamos à praia. Eu tenho um monte de vídeo pra gravar hoje, eu tinha um monte de coisa pra fazer, mas vamos para a Daytona Beach. Eu vou junto, eu não vou ficar em casa dessa vez enquanto meus pais saem. Eu vou junto e aproveitei pra gravar esse vlog aqui, porque a gente ainda não foi na praia aqui nos Estados Unidos. Pra quem não sabe, eu odeio praia, mas eu odiava praia no Brasil, eu preciso dar uma chance da praia daqui pra saber se eu vou odiar igual. Botei meu biquíni, fui fazendo meu skincare, acabei de lavar o rosto, usei esse no sabonete da Pink Perfect. Minha pele tá um pouco seca, eu usei um ácido esses dias, tipo pra acne. Minha pele deu uma ressecada, então eu tô tentando usar esse daqui que ele tem ácido salicílico e essas coisas. Pra não ressecar mais, eu passei isso, usei a niacinamida, que é ótima pra recomporar a barreira da pele e tudo mais. Principalmente agora que a gente vai pro sol, o sol não é uma coisa tão legal, né? Normalmente. E o Skin Aco Tonovie Essence, na corzinha roxa. E agora eu vou fazer mais uma camada de protetor, eu vou usar esse daqui da Easy Jean, que é o mesmo que eu vou levar pra praia. Porque ele é bem fininho, então pra ficar reaplicando, ele é ótimo. Esse daqui da Esquinhaco, ele é um pouco mais pesado. Então pra ficar reaplicando, eu acho muito legal esse daqui da Easy Jean. E eu vou fazer mais uma camada com ele. E na parte do colo, esse daqui, da Neutrodina. Eu não gosto muito de usar ele no meu rosto porque eu acho ele muito pesado. Tipo, eu sinto ele mais pesado do que esse Desquinhaco, que é japonês. Eu sou viciada em protetor solar asiático. Eu já falei aqui milhões de vezes. Mas eu sigo falando, são os meus favoritos. O jeito que deixa a pele, o jeito que protege, né? A proteção deles costuma ser bem alta. Então, são coisas que eu gosto muito. Esse daqui da Easy Jean, ele é europeu, se eu não me engano. O Easy Jean é uma marca europeia. Uma marca da Espanha. Eu gosto dele também, do jeito que ele deixa a minha pele. Mas os meus favoritos são os asiáticos. Chegamos na praia. Já estou aqui bem linda. Vou passar meu protetor solar. Eu não sei se dá pra me ouvir. Gente, é muito, muito, muito linda a praia. E lá no Brasil, eu sempre falei que eu odiaba a praia, né? É, aqui não vem tipo um monte de gente grudada. Pelo menos não aqui pra lá. Parece ter mais gente. Mas aonde a gente tá aqui, tem bem menos gente. A gente tá numa praia em Deitona. Vou botar o nome aqui, eu não sei de cabeça. Mas, enfim, é isso. Gente, duas horas e pouco aqui da tarde, tô eu aqui pegando um solzinho. Porque minha mãe falou, minha filha, você está amarela. Pra quem não sabe, eu odeio pegar só. Cara, não. Tinha negado pra contar pra vocês a relação de amor e ódio com praia. Vamos para o porquê que eu amo Deio Praia. Eu amo praia, tipo, praia com roupa assim, normal, sentar e, por exemplo, ficar olhando o pôr do sol, ficar olhando o céu, tipo, quando a praia não tem muita gente, coisas desse tipo. Agora praia, praia igual eu fui nesse dia, eu não sou muito fã. Sei lá, me incomoda, você fica grudento com aquela água do mar. A areia me incomoda, o sol, o calor. Então não é uma coisa que eu gosto muito. Por isso que, tipo, assim, eu falei até no meu Insta, a última vez que eu tinha ido na praia foi dia 1º de 2020. Então, assim, faz muito tempo, eu não costumo gostar. Eu gosto de ir, assim, do normal, com roupa assim mesmo, sem biquíni e tudo mais. Normalmente, quando não tá tão calor, bota ali a canga no chão, fico olhando o céu, coisas desse tipo, coisa bem de velho mesmo. Mas eu amo. Mas pra ir à praia, assim, eu não sou a maior fã. Enfim, eu tô comendo um no-call aqui, que é uma barrinha de proteína vegana, que tem aqui zero açúcar, tem 20 gramas de proteína vegetal. E essa daqui é de pasta de amendoim com chocolate, eu adoro. Hoje, quando a gente estiver voltando, eu tenho que passar na tarde, eu tenho que comprar mais, porque a minha tá acabando e eu sempre levo isso daqui pra rua. Mas eu amo. Acho que isso daqui virou minha preferida. Dinha agora aqui na Target, comprar as coisas que eu preciso. E é isso, vamos lá. Tô morta de sono. Tchau. 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 Amém.